A Câmara Municipal recebeu um evento em homenagem ao Dia do Síndico, celebrado em 30 de novembro. A data é fruto de um projeto de lei do vereador Renato Santiago. Hoje é lei, lei 10.752, lei municipal, que institui o Dia do Síndico Condominial. Então, é valorizar essa profissão, que muitas das vezes a gente não vê, mas que recebe todos os problemas dos condôminos, sejam eles verticais ou horizontais, e que fazem um papel muitas vezes de amigo, de psicólogo, de interventor, às vezes em problemas entre vizinhos. Então, nada mais justo do que valorizar essa grande profissão que nós temos aqui na nossa cidade. Durante a solenidade, cerca de 60 síndicos foram homenageados. Para Maria Aparecida Vieira da Silva, vice-presidente da ASPRO, a Associação dos Síndicos do Vale do Paraíba e Litoral Norte, iniciativas como esta são essenciais para a valorização da categoria. Acho que a ideia do vereador Renato Santiago foi muito feliz quando ele criou o Dia do Síndico, né? Porque realmente, no dia a dia, o síndico não é valorizado, ele não é visto como uma pessoa que serve o seu condomínio, o seu condomínio, aquela pessoa, e que tem um papel tão importante no dia a dia do condomínio. Não só na hora de fazer a prestação de contas, apagar as contas, contratar, fazer o contrato, mas nas relações pessoais. Além das homenagens, um dos objetivos do evento é promover o network entre os síndicos e associações, uma oportunidade para trocar experiências, informações sobre fornecedores e soluções. É bom porque dá visibilidade e a gente acaba sempre aprendendo um pouco mais, ou com colegas, ou com prestadores de serviço, ou até mesmo com pessoas que formam esses síndicos da área. O mercado, ele não tem uma iniciativa ainda bem estruturada, tem iniciado através desses grupos mesmo de síndicos, grupos de WhatsApp, associações, e isso tem ajudado muito o mercado. Nessa troca de informação, você aprende com o outro. Você troca informação e naquela troca de informação, às vezes você se escuta e encontra a resposta que você não tinha antes. Então também é muito importante. Às vezes eu estou lá fazendo a lavagem da minha garagem e a minha VAP pifa. Para quem eu vou pedir uma outra VAP? É o síndico vizinho. Então lembra aquela coisa antiga de bater na casa do vizinho para pedir um quilo de açúcar? Eu vou lá emprestar uma VAP e isso acontece muito. Para o vereador Renato Santiago, as políticas públicas que valorizam o trabalho dos síndicos são importantes não somente para os profissionais, mas para toda a população. Quando você regulamenta uma profissão, seja ela por um conselho ou por um projeto de lei que valoriza essa profissão, ela se torna muito mais conhecida, mas também ela assume umas novas responsabilidades. Cumprimento das leis municipais, elas passam a interagir com a prefeitura, com o poder público também, com a Câmara de Vereadores. Então acontece uma sinergia positiva em benefício da nossa cidade. Então nós, a partir da construção desse trabalho, nós temos tido resultados extremamente positivos.